Ao escrever poesia, o poeta popular se inspira na natureza, logo começa a rimar. Da formiga ao elefante, ele sabe que é sujado. Somente quem tem o dom, o dom da filosofia, e sente o cheiro da terra, conhece a astronomia. E voa até as estrelas, sabe escrever poesia. Por isso, caro turista, em versos eu vou rimar, a poesia de cordel, em cordel vou comentar, onde se deu sua origem, logo lhe explicado. Na Europa medieval, surgiram os mestreis, que eram os trovadores, poetas de carretéis, que prendiam seus poesias pelo lado de cordéis. Mas a palavra cordel se identifica cordão, o cordel era expulso no meio da multidão. O trovador andarilho fazia decalmação. Literatura de cordel, de forma fenomenal, teve como pioneiro neste Brasil tropical. O segundo, o pirauá, lá de patos natural. O segundo, o pirauá, do cordel foi pioneiro. Leandro Gomes de Barro, segue no mesmo roteiro. Do cordel foi o segundo, porém lhe foi o primeiro. Muito mais de mil obras, ele escreveu de cordel. Leandro fazia o verso, como a abelha faz o mel. Entre todos os poetas, foi maestro de milha chéu. Esses versos que eu cantei aí, que estão no nosso cordel. A história é comentada da literatura do cordel, mas no momento não tem nenhuma aqui. Está na graça fazendo uma nova piragem, amanhã a gente deve ter assim.